Assim como em outras árvores, no bonsai é comum que vários tipos de insetos possam acometer o nosso bonsai. A gente precisa saber certinho qual é o tipo de praga que está acontecendo neste momento. Nós temos aí desde pulgão, coxonilha, ácaro e até mesmo fungo. Para cada um desses tipos de pragas tem um produto específico e a gente precisa identificar bem certinho para começar utilizando o produto correto. Nota importante, para manipular estes produtos é um tanto delicado então nós vamos indicar para você que utilize alguns equipamentos de proteção individual para preservar também a sua saúde. Acompanhe. Começamos com uma camisa de manga longa, óculos, boné, máscara, para finalizar um bom par de luvas. O melhor horário para você fazer a aplicação do defensivo seria logo pela manhã bem cedinho ou ao final do dia. Se você escolher fazer a aplicação pela manhã, evite que sua planta tome sol ao longo deste dia. O local indicado para aplicação é fundamental. O ar deve circular, mas você deve tomar cuidado para não ter corrente contrária de ar para evitar o contato com o produto. Vamos preparar a planta envolvendo-a com um filme plástico na base a fim de se evitar o contato com as gotas do produto. Tomando uma distância de aproximadamente 30 cm, aplique o produto formando uma névoa que cubra toda a copa da planta. Incline levemente a copa e aplique também o produto na parte inferior das folhas. Você pode parar a aplicação assim que perceber que gotículas começaram a se formar e pingaram. Para finalizar, vamos inclinar o vaso para que as gotículas fiquem fora e não contaminem o solo. Mais uma recomendação bem importante para você. Essa roupa que você utilizou durante a aplicação teve contato com o produto, então é bacana você pensar em deixar separado e lavar a parte das outras roupas. E como dica final para você, nós podemos dizer que os insetos e até mesmo os fungos são o que chamamos de indicadores biológicos. Então eles podem estar mostrando que a sua planta está com alguma debilidade, normalmente relacionada com questões muito básicas de cultivo, que vão desde o ambiente onde a planta está, a rega ou alguma deficiência nutricional. Vai exigir uma atenção sua com relação à fertilização. Fique atento ao seu bonsai. Os produtos indicados para cada tratamento você vai encontrar na nossa loja física e também na nossa loja virtual. E se você tiver dificuldade para identificar que tipo de doença está cometendo a sua planta, entre em contato conosco, a nossa equipe estará à sua disposição. Muito obrigado para você que está prestigiando o nosso canal e para quem está gostando, curta, compartilhe e inscreva-se que logo logo tem mais dicas para vocês. Até! Tchau! 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 Tchau!